Saudações ao pessoal do YouTube, aqui é o Ricardo do Nian. O motivo desse vídeo não é um vídeo tutorial, mas depois daqueles vídeos tutoriais de barra fixa para iniciantes que eu fiz, teve muita gente perguntando, inclusive nos comentários, várias perguntas e não é sempre que eu tenho tempo de respondê-las. Algumas pessoas têm me ajudado a responder. Então eu estou usando esse vídeo justamente porque eu selecionei algumas perguntas que eu acho que foram a maioria das pessoas que fizeram, que acho que vai servir de comum acordo para todo mundo e está respondendo num vídeo só todas essas perguntas, fora a explicação que eu deixei no próprio rodapé do vídeo. Então vamos lá, primeira pergunta. Me perguntaram sobre a abertura dos braços. Qual a abertura dos braços? Depende do que o concurso vai fazer. Se o concurso fala que é para ser largura do ombro, que seja largura do ombro. Porque o pessoal sempre vê eu fazendo barra aberta, é que eu estou acostumado desde pequeno a fazer aberta. Quem me falaram que fazer barra aberta pega mais as costas. Então eu acabei acostumando. Logicamente, quanto mais aberto, mais você vai pegar a largura das costas. Então vamos dizer assim, depende. Se o concurso falar para você, tanto faz. É só você subir e descer. Eu acredito que quanto mais fechado, não grudado, mas quanto mais fechado, mais fácil. Outra pergunta. A musculação ajuda? Ajuda em termos. O puxador nas costas, ele ajuda porque ele também trabalha com o mesmo tipo de exercício. Mas eu sempre fui da seguinte opinião. Se você quer nadar, você tem que pular dentro d'água e tentar nadar. Se você quer lutar boxe, você tem que entrar no ringue e você tem que fazer sparring. Você tem que lutar. Não adianta ficar batendo saco, pulando borda. Isso não é boxe. Boxe é lutar. Barra é a mesma coisa. Dá para você treinar com aquelas técnicas que eu mostrei. Com esse exercício de barra. Agora, se você quiser fazer alguma coisa para fortalecer antebraço, pegada, bíceps, ombro, costas. Você pode fazer, mas a sua concentração tem que ser na barra. Tem gente perguntando. Não consigo fazer uma. O que eu faço? Tem gente perguntando. Não consigo fazer nenhuma. Treina. Não estou tirando sarro. É sério. Eu também, quando comecei, eu tinha 15 anos de idade. E eu malemar fazia duas. Só que eu encasquetei. Fui, 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 fui até... Todo mundo começa do zero. Tem gente que já começa assim, nunca fez barra, quando vai ver faz cinco. Isso é de cada um. Cada pessoa é de um jeito. Agora, uma coisa é certa. Se um consegue, todo mundo consegue. Qual que é a diferença? Pode ser que um consiga fazer determinada coisa em um dia. Tem gente que vai conseguir fazer em um mês. Tem gente que vai conseguir fazer em um ano. Mas que você consegue, você consegue. É só querer se dedicar. Ah, outro truque também, que o pessoal esquece bastante. Não adianta você ter o antebraço, o braço, as costas fortes. Se a sua pegada, ela é fraca. Mas tem uma próxima pergunta que eu vou entrar mais em detalhes sobre isso. Como é que monta a barra? Bom, do jeito mais fácil. Tem aquelas barras prontas, fixas, que vendem em qualquer loja de esporte. Que você rosqueia ela por pressão. Sempre procura, toda vez que for subir nela, ver se ela está bem roscada para não cair. Você coloca no batente da porta. Você não vai conseguir abrir muito a sua pegada. Mas eu comecei assim. Eu fiz anos e anos, desde os 15 anos, com barra no batente de porta. Agora, se quiser fazer que nem a minha, já perguntaram. Como é que é essa barra? Pela minha altura, como é que eu faço o diâmetro? Eu andei medindo a minha, a minha é na parede. Na chumada, na parede. É um ferro. Ah, eu pintei esse ferro. Na ponta eu fiz duas gravas, abri a parede e concretei. A dimensão dele é mais ou menos de uma polegada e meia. Mas isso daí vai variar com você. Mas mais ou menos uma polegada e meia. Tá? A largura dele, aqui deu um metro e vinte. Não preciso mais do que isso. Dá um metro e vinte, se eu for mostrar para vocês. É bem largo. Tá? Não precisa. Eu geralmente faço barra aqui. Vai mais ou menos de acordo com o espaço que você tem. Tá? Altura. Altura é uma coisa que eu acho muito importante. Não adianta você colocar uma barra lá no alto. Se esticou todo, fez força aí para descer. Você pula e dá aquele impacto no corpo. Dá aquela comprimida. Eu gosto assim de deixar que nem para a minha altura. Não sei se vai conseguir ver meu pé aí. Mas eu segurei aqui na barra. Eu estou com a ponta do pé. Então, a vez de fazer a barra. Eu desci, eu já encosto no chão. Eu só solto. Se eu fosse deixar muito no alto, eu ia ter esse impacto. Eu não gosto desse tipo de impacto. Então, o suficiente para você. Quando você levantar a sua mão, ficar mais ou menos na ponta do pé. Na minha opinião, já é o suficiente. Mais do que isso, menos pode até ser. Aí você trabalha com o joelho dobrado. Mas eu acho que a posição ideal de altura seria mais ou menos essa daí. Você ficar na ponta do pé e conseguir segurar na barra. Vamos lá para a próxima. Tenho tanto tempo para fazer tantas barras. Tanto tempo pode ser um mês, dois meses, três meses, meio ano, duas semanas. Será que eu consigo? Meu, que boa. Não sei. Depende de você. Não depende de mim. A minha parte, eu estou tentando fazer o máximo possível. Passar essas dicas que me ensinaram, que para mim funcionou. Pode existir outras dicas por aí, não sei. Mas eu não tenho como saber. Pode ser que você consiga, se você precisa em três semanas fazer cinco barras. Pode ser que você consiga em uma semana fazer essas cinco barras. Você precisa de três meses. Pode ser que em um mês você consiga. Pode ser que você consiga em três meses. Vai depender da sua dedicação. De fazer o que eu falei para vocês. Treinar pelo menos dia sim, dia não. Um dia sim, dois dia não. Mas tem que se pendurar, tá? Sou muito magro ou estou muito fora do peso, o que eu faço? Sou muito magro é mais fácil, tá? O pessoal, eles geralmente confundem. Eles falam assim, ah, você é magrinho, por isso você faz muita barra. Bom, eu vou usar o exemplo do Emelianenko Fedor. Que foi um grande lutador de MMA russa que acabou de se aposentar. Ele é peso pesado, fora de forma em termos, tá? Ele não tem um corpo atlético. Mas você vê ele no YouTube fazendo, ele faz dez barras explosivas com a mão aberta para baixo no pau. Aí você vai falar então que um cara pesado, gordinho, fora de forma, não consegue fazer? Consegue? Como eu também já vi muito magrelinho, muito neguinho magro, não fazer nenhuma. Então não tem nada a ver com a sua força, com o seu músculo, tá? Agora o magrinho que se dedicar vai conseguir fazer. A pessoa que está fora de forma e se dedicar vai conseguir fazer. Claro que, para quem está fora de forma, todo o peso a mais que você está carregando de gordura, que você poder tirar, é melhor para você. É a mesma coisa que eu amarrar um peso de 20 quilos na minha cintura e tentar fazer barra. Vai ser mais difícil. Se eu tirar esses 20 quilos, vai ficar mais fácil, tá? Tem uma aqui, tem a ver, é de mulheres, falando sobre subir em corda, tá? Sem o auxílio dos pés. É a mesma coisa, tá? Pode usar o mesmo princípio. Depende também, vai depender da corda. Eu tenho aqui uma corda de sisal, depois eu vou mostrar. Aqui, eu tenho uma que vai até o alto e eu tenho essa daqui que eu também gosto de jogar na barra. Esse daqui tem uma polegada e meia por aí, tá? Também dá para fazer barra, pendurar em alguma árvore que não tem barra em casa. Então, princípio é o mesmo, tá? Tenho que perder tantos quilos em tanto tempo. Como eu faço e qual é a forma mais rápida? Em primeiro lugar, não existe formas mais rápidas. Para você ser rápido, você vai ter que apelar para a química. Eu não aconselho a apelar para a química, porque isso vai ser cobrado do seu corpo no futuro, tá? Quem precisa perder peso, eu aconselho a procurar um profissional da área de nutrição para te ajudar com uma dieta, tá? Porque para fazer regime, fazer dieta, perder peso, você precisa de um profissional dessa área que ele sabe o que vai estar falando. Não é só você ficar passando fome e comendo alfacinho 3 horas por dia. Não tem como, você tem que se alimentar. Então, eu aconselho a procurar um nutricionista. Aproveita, vai para o cardiologista, faz um check-up, vê se você está bem e aí manda a pau no exercício, tá? Quantas barras, quantas séries, quantos descansos? Eu coloquei aí um exemplo, 3 séries de 10, tá? Faz, sei lá. Atualmente, hoje eu estou procurando evitar ficar preso em números, tá? A não ser que você tenha um número para fazer, para o concurso tem que fazer 5 barras. Tudo bem, então você tem que fazer só 5. Não se prepara para 5, se prepara para 10, tá? Que aí é que nem prova. Não entra para tirar 5, entra para tirar 10. O que vê é lucro, tá? Quem entra para tirar 5 vai tirar 4, 3, 2 e assim por diante. Quero fazer, mas não malho, não faço nada, tenho que fazer outro exercício ou posso fazer barra? Pode começar a hora que você quiser. Quando eu era moleque de 15 anos, tudo bem, eu fazia karatê, eu fazia um monte de coisa, mas eu comecei a fazer barra. Naquela época tinha aquele, aquela lenda que quem fizesse musculação antes dos 18 anos não crescia, aquela bobeira toda, né? Mas isso eu estou falando de anos 80, tá? Mudou muita coisa, graças a Deus. Tem a outra técnica para ajudar? Não sei. Muita gente me responde que essa técnica que me passaram, que eu estou passando para vocês, que eu passei para vocês, funciona bastante, que deu certo, tá? Talvez até tenha, eu não conheço. O dia que eu conhecer, eu testar e achar que é legal, eu vou passar para frente, porque chega muita informação para mim. Se eu passo para frente é porque eu experimentei e eu concordo. Se chegar uma informação para mim e eu achar que não é legal, eu não vou passar para frente, tá? Então assim, é questão de pesquisar. Mas assim, uma técnica que pode ajudar, foi o que eu falei para você da pegada, vamos focar nesse assunto agora. A pegada, não adianta eu ter, é que nem lutador. O lutador que não prepara a mão dele, que nem a minha mão, é uma mão de karateka. Eu treino bastante maquiwara, então os meus ossos são duros. Eu não quebro a mão porque eu estou acostumado, tá? Agora, não adianta nada eu ter um soco poderoso se a área do meu impacto, porque a ponta da minha mão, ela é mole. É uma coisa que você pegar um pedaço de ferro e colocar uma esponja na frente. A esponja não vai fazer nada, tá? Então assim, pode ser que tenha gente que tenha muita força para fazer barra de braço e tal, só que não tenha pegada, começa a escorrer. A pessoa fala assim, ah, escorrega. Pode escorregar por dois motivos. Por isso está molhado a mão, você vai seca ou você pode arrumar, eu esqueço o nome. Eu sempre esqueço o nome desse negócio que eu tenho aqui. que é aquele pozinho branco que o pessoal de escalada usa, tá? Que ele serve para, ele tira a umidade da mão. Faz um pouquinho de sujeira, mas ele tira a umidade da mão. Eu tinha vários alunos falando assim, ah, está escorrendo minha mão, enxuga a mão. Ah, está continuando a escorregar. Aí eu mandava eles passarem nisso, continuava a escorregar. Aí eu descobri, quando a pessoa foi subir na corda, de sisal, falava de escorregar, eu falava assim, peraí, tem coisa errada aí. Lógico que tem coisa errada, a corda de sisal, ela é seca. Mesmo que você tiver com a mão molhada, ela vai segurada. Ele está escorregando por quê? Porque ele estava sem força para ficar segurando. Então, começava a perder força da pegada, a mão começava a abrir. E ele achava que ele estava escorregando, não estava escorregando, ele estava sem força na mão. Então, você tem que treinar a mão. Eu vou fazer um vídeo mais para frente, de alguns exercícios para você treinar dedos, punho e antebraço. E é muito importante. O que vocês podem começar a fazer agora, é um exercício muito simples. Se pendurar na barra, tá? Pendurar e segurar o máximo possível de tempo. Solta, descansa um pouquinho. Inclusive, o negócio das repetições, descansa o suficiente para você fazer uma outra série bem feita. Eu não gosto de passar de um minuto, um minuto e meio no máximo, tá? Entre uma série e outra. Mas, voltando ao negócio da mão, é só você segurar. Tem várias formas. No próximo vídeo, eu vou mostrar como você fazer barra. Segurando só com os dedos, para prender os dedos. Mas, a princípio, segura e solta. E fica o tempo que você puder. Se você conseguir segurar com a mão só também, segura. Não conseguir, eu não tenho problema. Mas, para o futuro, de vez em quando eu faço barra só com os dedos. Eu abro todos os dedos. E faço barra para quê? Para treinar a força dos meus dedos. A pegada. É melhor você ter um pedaço de ferro na mão, na ponta da mão, do que ter uma esponja. Então, vamos lá. Próxima pergunta. Diferença com pegadas. Que negócio de pronada, sei lá. Eu não gosto muito de nome coisa. Para mim, eu falo qual é para baixo, qual é para você. Depende, tá? Se a gente está falando de concurso, tem que ver o que diz no digital de concurso. Se ele não falar nada, logicamente, na minha opinião, tá? Você tem que testar você, porque cada pessoa é diferente. E eu acho mais fácil fazer com a palma voltada para você, tá? Agora, se o concurso falar que a palma é voltada para fora, as costas vão para a sua frente. Então, você vai ter que dar desse jeito. Qual que é a diferença? Você fazendo o que? A barra, eu gosto de fazer a barra justamente com a palma voltada para a barra. Eu pego bastante dorsal, tá? Lógico, de braço, bíceps e tal. Quando você pega com a barra voltada, com a mão voltada para você, você vai trabalhar bastante. Você vai focar um pouco mais. Não que os outros membros gostam, não seja trabalhado, não. Mas você vai focar um pouco mais no bíceps, tá? Então, você vai fazer a força do bíceps. Então, vai de cada um. Para quem quer só treinar, eu aconselho fazer uma série... Meu, faz uma aberta, uma fechada, uma com a palma voltada para você, aberta, outra fechada. Vai variando, tá? O céu é o limite. Ah, tem a mão suada aqui que eu faço. Seca a mão. Então, usa esse negócio aí ou vê se o seu problema não é problema de força. Não, tem uma pegada muito boa. É forte. Tá, então você tem problema. Tem muita gente que tem a mão suada mesmo. Soa assim por qualquer coisa. Aí eu aconselho a arrumar esses... Eu sempre esqueço o nome desse negócio, gente. Desculpa. É esse negocinho branco que os alpinistas usam para ficar o montanheiro. Sei lá também o nome desses caras aí. Para deixar a mão seca, sabe? Eles colocam um negocinho assim, deixa seco a mão e vai subindo. Isso daí ele tira a umidade da mão. Esse é um bom negócio. Em quanto tempo dá para fazer tantas barras perfeitas? Qual o treinamento apropriado para isso? Volta a repetir. Depende de você. Tá? Perfeitas. O que é perfeito? Tem muita gente que acha que perfeito é descer só até metade e subir. Para mim, perfeito é soltar todo o corpo, subir o máximo que você puder, e soltar todo o corpo. Tem gente que para aqui e já volta, fica fazendo barra assim. Para mim, isso não é perfeito. Tem gente que acha perfeito. Não sei. Qual que é a sua ideia de perfeito? Também não tem como saber. Nada mais fácil do que você treinar e descobrir. Treino apropriado para isso são essas dicas que eu passei. Tenta achar outra. Se alguém achar outra, coloca no comentário lá no YouTube, manda uma mensagem para mim, eu vou dar uma olhadinha, eu vou dar minha opinião. Então, eu até peço desculpas por não estar respondendo todos os comentários, porque realmente não é sempre que dá para responder. Tá? Esse daqui também é um outro vídeo que eu vou fazer, de um aparelhinho que eu inventei, sem querer, outro dia. Não tem modo a dizer, a gente nunca inventa nada. A gente acaba copiando e tendo outras ideias, tá? Que é mais ou menos isso daqui. Não sei se vocês estão conseguindo ver. Esse daqui é um cano de PVC, não se assustem com esse tipo de material medonho que eu tenho aqui, pelo seguinte, é um cano de PVC que sobrou da reforma que eu fiz em casa. Uma pegada bem maior, tá? A comparação dele com a minha barra. Mas era o que tinha sobrado aí, não tinha dinheiro para comprar outra coisa, eu fiz com isso daqui, fiz mais ou menos aberto. O catê também é uma corda de sisal que eu também tinha sobrando, passei por dentro, fiz um triângulo e endurei. Isso daqui também ajuda para quem quer fazer barra, porque você pode amarrar na barra e deixar o pé apoiado. Então você começa, aos pouquinhos, você começa a aumentar a sua quantidade de barra. Isso vai te ajudar a treinar, tá? Mais perguntas? Ah tá, não, comentários finais. Comentários finais é muito simples, gente. E eu acredito, tá? Em determinada coisa. Se alguém consegue fazer, qualquer pessoa na face da terra consegue. Eu acho assim, tem certas coisas que eu acho um absurdo, que nem aqueles malucos do X Games, que pula com moto, dando rodopio, caindo do outro lado, eu acho uma loucura aquele negócio. Mas eu tenho certeza que se um dia eu encanar de querer fazer aquele negócio, eu vou fazer, eu vou conseguir. Não sei quanto tempo eu vou levar, mas eu sei que eu vou conseguir e se bobear até melhor que os caras. Só que eu me conheço, eu nunca vou fazer um negócio desse daí, porque tem que ser muito louco fazer um treco desse. Só que é o seguinte, então acredite em você, todo mundo tem capacidade, você tem um coração batendo, tem dois braços, e tem uma mente boa, você vai conseguir. Só que vai depender de você, da sua dedicação, da sua determinação, daquilo que você tem que se perguntar, o que eu quero para mim? Eu quero mesmo, esse concurso é o concurso da minha vida? Então, meu, dedica, você consegue, vai por mim, qualquer pessoa consegue. Eu poderia chegar aqui, dar uma me dimetida, e falar assim, não, eu faço essas barras aqui, porque eu treino muito, eu tenho uma genética muito boa, é muito difícil, balela, não tenho genética nenhuma, eu só fiz barra, porque em 85, quando assisti Rock 4, era adolescente, eu queria ficar forte, que nem Stallone. E aí o amigo do meu pai falou que não podia, porque se eu fizesse musculação, eu ia ficar mirrado. Mas dá uma barra para ele, que ele vai ficar, que ele deixa ele pendurado. Aí eu achava que se eu fizesse barra, ia ficar que nem Stallone. Não fiquei que nem Stallone, mas eu fiquei, dá para fazer umas barrinhas legais aí. Tá? E, então é isso aí. Eu agradeço o pessoal, quem tiver, quem vê uma pergunta, e achar que tem a capacidade de responder, ou mesmo que não tiver, pode responder. se eu achar que é pertinente a resposta para ajudar outra pessoa, eu vou aprovar. Se eu achar que a pessoa não respondeu adequadamente, ou passou alguma informação errada, eu não vou aprovar. Tá? Então, assim, o pessoal que dá educação física, o pessoal que sabe fazer barra, tem muita gente que faz barra muito melhor que eu, que tem mais conhecimento dessas coisas. se puder ver alguma pergunta, ver, poder responder, ver que eu não respondi, porque realmente é difícil, eu peço desculpas por isso. Responde, várias pessoas já responderam, eu já provei, porque eu vi que a resposta era legal, porque eu estou aqui para ajudar vocês. Tá? Porque como eu fui ajudado no passado, nada mais coerente da minha parte, de passar a informação certa para frente. A informação errada para por aqui. A informação certa passa. Eu acredito muito na energia da fluidez. Toda vez que chegar uma coisa nova e boa para mim, se eu começar a segurar tudo para mim, eu vou acabar apodrecendo. Só que eu tenho experiência de o quê? Chegou coisa nova para mim, é boa, eu passo para frente, o negócio continua fluindo, e continua chegando coisas mais novas, eu vou passando para frente, e assim por diante. É assim que funciona a vida. Tá ok, pessoal? Boa sorte, força, garra, acredite em você mesmo. Um abraço. Até o próximo vídeo.